Música 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 Olinto o pacote está a mescer Guduro Olinto o pacote está a mescer Pacotinho está a mescer?ецultalada pacotinho está a mescer?ецultalada Parconte! 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 Eh! Até porque vocês já sabem que eu vou gritar He 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 he! Corco! 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 Não apagou nenhum så, Gutilando quem, mano, O Pelotão! Biu, piu! For, for! Brrrra! Eh! Segure em Mandioca, Bure in the B you 44, guzile in furio in brox tio deals, babado naito essa tipico DJ Pevito Olento pacote ta mexe, Olento pacote ta mexe, Olento pacote ta mexe Kuduro, 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 Kuduro Kuduro, Kuduro Olento pacote ta mexe, Olento pacote ta mexe, Olento pacote ta mexe Levanta, cedo, agasta, toma já Levanta, cedo, agasta, dale esa má Levanta, cedo, agasta, toma já Levanta, cedo, agasta, toma já Pacotinho tá mexendo, pacotão tá nadando Pacotinho tá mexendo, pacotão tá nadando Pacotinho tá mexendo, pacotão tá nadando DJ do Vitor, segura a mandioca Yeah, Dory Master, Peace Boy, Marranas Se essa não tocar, interna em um auspício Yeah, Zor, eu vou até, yeah, Zor